Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique, bacanizado, graças a Deus! Palco do Momento Belém do Pará! Nós conseguimos chegar ontem, graças a Deus, gente! Eu apressei pra caramba e acabamos passando um pouco do horário porque, meu Deus, aquela buraqueira, gente, tá terrível! Eu acabei ficando muito cansada, com dor de cabeça, dor na coluna, dor nas pernas, dor em tudo! Porque é trabalhado na buraqueira, gente, vocês não têm noção! Assim, é estressante, sabe? Não é, assim, só estressante pra nós, como também pro promessa, é desgastante! Porque, pensem, a gente torce tudo, você... Nossa, vocês não têm noção! E a frente dele acabou que, no posto fiscal ainda, lá do... no Gurupi, Aí eu te vi isso ali, sabe, com o Maranhão e Pará! Gente, o buraco tão grande, mas tão grande, que o promessa caiu de ponta! Assim, foi de ponta, eu fui bem devagar, levantei no máximo a bolsa, ó, suspensão, né? Mas, mesmo assim, pegou embaixo, vocês não têm noção! Olha, tá, assim, terrível! Terrível, terrível mesmo! Fiquei super triste, porque acabou raspando um pouco mais, e... Aí eu peguei e até coloquei uma liguinha ali, sabe? Porque fiquei com medo que caísse! Ai, dá muito trabalho! Resumindo, é muito serviço, sabe? Agora, aqui, chovendo muito! E aí eu saí, fui, comprei frutas... Comprei biscoitinhos, tudo pra repor aí, né? Pra nossa próxima viagem, porque a balsa chega agora, 6 horas da tarde, e nós vamos engatar outra, o nosso próximo destino aí, gente, será Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul! Então, Bento Belém é o que liga! Aí, novamente, faz tempo, né, que nós não vamos pra lá, pro Rio Grande do Sul, agora nós vamos mudar um pouquinho, só que dá aproximadamente, o quê? 4 mil quilômetros ainda, né? Que a gente tem pela frente, mas tá bom! Eu não reclamo, sabe? Porque você tendo saúde, você tem tudo, e eu só tenho a agradecer a Deus, né? Por ter trabalho, por ter emprego, e poder estar trabalhando, que é o principal! Eu coloco aqui, ó, gente, sempre a florelinha em cima, pra não estragar de novo, porque depois de uma boa luta, eu consegui encaixar essa peça aqui! Como vocês foram vendo, eu só vou ver se eu soltei as mangueiras da carreta, pra gente poder descer, porque, peraí, já conversei com vocês! Soltei, tá certinho! Eu sempre gosto de verificar, não gosto de sair na louca, porque eu já vi, muitas pessoas esquecem de verificar lá atrás, e acabam arrebentando, né? E daí pensem o transtorno que dá pra você colocar todas essas mangueiras novamente aí, gente! Tá doido! Deixa eu tirar daqui! Chuva, 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 que Deus manda, mas mesmo assim, muito quente! 25 graus! Tá bom pra caramba! Então agora a gente vai descer lá, vou descer lá embaixo, gente, pra dar uma olhadinha, ver se a balsa já tá por perto. Ai, senhor! Mas olha, corri, corri, corri hoje! Mas tava bom, ó! Bom que você agiliza tudo, faz tudo que é coisa, corri no banco, lotérica, apesar de que justo hoje ainda me cai a energia da lotérica. Caiu e... aí fiquei esperando uma hora lá, não voltou, tive que vir pra cá pra poder fazer o teste do rastreador, que tava vencido, porque aqui sempre, uma vez por mês, tem que fazer teste de rastreador. Aí o meu venceu, aí eu tive que ir apressar pra vir pra cá não poder guardar mais. Vamos dar uma olhadinha pra ver como é que tá aqui, gente. Aí, descansei, agora vou aproveitar esse tempinho, se caso a balsa ainda não chegou, vou dar um tapinha nas unhas, tentar fazer aqui. E... aí engatar, né, pra gente poder sair amanhã, gente. Eu vou sair amanhã já, e graças a Deus. Caramba! Mas foi, assim, bem... apurado o negócio. Nossa! Difícil pra engatar, ali o trintão. tem uma balsa lá embaixo. Mas agora eu não sei. Mas eu acredito que não é essa ainda, não. Porque a nossa programada foi um pouquinho mais tarde, essa outra balsa. Vamos lá no cantinho de sempre! Eu mudei um pouquinho a câmera. Dá uma diferenciada aí, né? Nas imagens. Espero que vocês gostem aí também desse ângulo. Eu acho tão lindo o rio, assim, quando tá chovendo. Acho muito bonito. Acho que eu vou deixar aqui, vou mostrar ali um pouquinho pra vocês. mostrar ali fora um pouquinho, tá? E aí E aí E aí E aí E aí caramba tem até a música dentro É muito chique Pois então, o que é isso aí? Acho que é cavadeira Caramba, gente Olha só Com música e tudo Nossa, muito legal Garuando, me molhei Nossa senhora Olha o tamanho dessas correntes Gigantesca Parece um navio Acho que é da balsa Olha que linda A imagem Oi Bem, graças a Deus Lindo, né gente? Olha só Acho tão bonito essa parte Gosto pra caramba Nossa, que lindo Olha o passarinho ali A garça Muito fofo Então gente, vamos ficar aguardando aqui, né? Até a balsa chegar E vou aproveitar e fazer minhas unhas Pra amanhã ficar tudo pronto, tudo ok Ah, você tá fazendo pistoria? Ah, pistoria Tá aqui, olha Ai, que dó do promessa Mas eu acredito que não precisa do... Ai, dessa liguinha Mas eu coloquei Pra cair não vai Ai, meu Deus do céu Tá doido Vamos ver se a gente consegue passar lá no paraíso Gente, se tiver dentro do horário O rapaz arruma lá Porque até a gente voltar Até a gente voltar lá no... Pra ir pro... Pra Fortaleza? Fortal aí, né? Ai vai demorar um pouquinho Então eu prefiro arrumar Já arrumamos lá na ida ali Se der tempo Se der o horário Caso contrário Vai ficar com a liguinha Olha que dó Sujeira Gente, eu tava olhando também Eu preciso virar esses pneus Ele desgastou no ombro aqui, ó Tanta coisa, tanta coisa Mas tá bom Dá uma virada ali Oi Como é que tá tudo Esses pneuzinhos E bora lá, né? Pedalar a bicicletinha aí Tá bom, gente? Então era isso aí Que eu queria reportar Mostrar aí pra vocês Hoje Estamos suce De boa, né? De boa na lagoa Como o povo fala E vamos pedalar E a bicicletinha amanhã somente, tá? Hoje eu só vou engatar Mais tarde um pouquinho E agora eu vou aproveitar aí O tempinho que nós temos Pra fazer as unhas, tá bom? Então eu vou pedir pra vocês Pra compartilharem os vídeos Pra deixarem o positivo E pra ajudar no canal E pra se inscrever Quem ainda não se inscreveu Que Deus abençoe a todos Beijo, beijo Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau